Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo de DOFs E hoje estamos aqui a fazer o DUO do Minotote Um DUO que eu ainda demorei algumas tentativas a fazer Porque estava com a estratégia errada Neste DUO só vou mostrar o DUO Heliotropiop Eu também fiz com o Panda Annie Só que pensei que o programa de gravação estava ligado e afinal não estava Mas antes de falar propriamente na luta Queria agradecer, nós já atingimos os 7 mil inscritos Isso é bastante bom Mas confesso que o número de inscritos para mim não é a coisa mais importante Mas sim as visualizações, os comentários e os likes Isso é que para mim é realmente importante Mas mesmo assim obrigado a todos que são inscritos no canal Vamos agora falar no DUO porque também o vídeo é bastante rápido Portanto eu quero conseguir falar tudo o que tenho para dizer neste DUO Portanto eu tentei várias vezes matar o Minototoror Acho que é assim o nome dele Bem, aquele que está com o saco atrás dele Só que não é essa a estratégia que vocês devem fazer Pelo menos eu falo por experiência própria Vocês devem matar o Minotote primeiro Porque para já fazem um sucesso Porque o sucesso é matar o Minotote primeiro Mas também não é só por causa disso Mas porque o Minotote vai ganhando PAs ao longo dos turnos E ao final de um determinado tempo Ele vai começar a curar os aliados Ou seja, se você não matar os monstros Eles vão ser totalmente curados E por outro lado ele transforma-vos no turno 4 Creio eu Num Tofu Acho que ele vai fazer isso agora Deixa-me só ver Isso é também uma das razões para você matá-lo logo Portanto acho que... Deixa-me só ver Vamos ver se ele... Eu acho que ele transforma Exatamente Portanto ele transformou no Tofu No turno 4 E o que é que acontece Quando ele transforma no Tofu Você basicamente não pode fazer nada durante 3 turnos Só pode andar os PMs E estão a ver o que é que é ter um personagem Sem fazer nada durante 3 turnos Basicamente apenas o outro personagem é que pode ajudar E portanto por isso é que eu recomendo matar o Minotote primeiro Até porque os outros monstros são bastante mais simples Portanto a seguir eu mato aquele Quer dizer, mato aquele que está mais a jeito Convém levar a resistências boas Sobretudo ao elemento de ataque do Minototoror Do Minotote Porque ele ataca e tira PAs E bate bem Eu creio que bate em agilidade O elemento War Não tenho a certeza Mas eu acho que é o elemento War Convém ter boas resistências ao elemento War Portanto eu agora vou focar em bater naquele ali E vou naturalizar os portais Portanto até não joguei muito mal com o Eleotrop Nesta tentativa A Eleotrop não é realmente o meu forte Mas até jogava bem Portanto já meti o Puts no Minotoror Vai ser o próximo a matar Porque para já tem os Tofos Que estão ali a atrapalhar E depois também Também ele bate bem Portanto aqui alguém foi curado Foi o... Exato, foi aquele ali Portanto eu pus ali no portal E vou tentar matar Eu acho que vou conseguir matar os dois Vou matar o Senhor Minotoror E vou matar o outro Portanto é isso pessoal O vídeo já está a chegar ao fim Portanto obrigado àqueles que são inscritos no canal Novamente Portanto agora eu vou ajeitar os portais Vou pô-lo ali E vai ser bastante simples Portanto é isso pessoal Espero que tenham gostado Portanto eu vou fazer um duelo Porque ainda não dá para matar Mas no próximo turno já vou matar Portanto a estratégia com o Panda é a mesma coisa É bater primeiro no Minotote E matar o Minotote primeiro Portanto é isso pessoal Até ao próximo vídeo Falou